Eu vou ler a situação, aí ela vai explicar a história. Certo. Mas vai mentir ou não mentir. Certo. Você tem que entender se vai mentir ou se não mentir, ou se você acertar, você não leva a nada. Mas se você errar, aí você já conhece, você chora, né? É, é chato. Choque nele. Número 1, Jennifer tem uma medalha de Jiu-Jitsu. Então, lembra que eu te falei que eu conheci o Gian, que ele era do núcleo de luta? Sim. Então, ele sempre tinha que treinar, e eu acabei fazendo Jiu-Jitsu com ele, e aí, numa dessas apresentações de final de ano, eu ganhei uma medalha. É verdade ou é mentira, Rafa? Jennifer. É verdade, é verdade. É verdade? Ludo de luta. E eu tive ali com o Gian, tem cara de jiteiro mesmo, cara. Sim, luta bastante. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Ele até ou errou na bot? Errou! Não, 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 não! Desliga! Eita, desliga, desliga! Não quero mais, não quero mais! Não quero mais! Não quero mais! Não quero mais! Não, não quero mais! Não, é verdade ou mentira? É mentira. É mentira? Se tu quer de novo, então toma. Para! Para! Ai, meu Deus. Dois. Já foi bailarina do cantor Daniel. Já foi, Jennifer? Claro. Jennifer, por favor, dói tanto. Eu cantava em banda de baile, aí tem aquela época ali, né, tipo, entre safra, aí eu fui com o Zago Daniel. É mentira, é mentira, é mentira! Deixa ela responder antes. É mentira, tira a mão de mim. É mentira, é verdade, Jennifer. É verdade. Para, Tamiris! Para, Tamiris! A últimazinha, a últimazinha. Jennifer já tirou foto com uma fã toda cagada. Meu Deus! Credo, gente! É mentira! É mentira! É mentira! A carinha dela já foi, tirou foto com uma fã toda cagada. É verdade, já tirou. Não, não é verdade não! Não é verdade nada! Calma, calma! É verdade que a Jennifer não sabia que ela estava cagada. Eu fui para Noronha. Estava viajando em Noronha e eu tinha começado a tomar um remédio que eu não sabia que ele tinha feito o laxante. Aí fui eu, cara! Aí eu fui para a praia, saí da praia, eu fui para um mirante ver os tubarões. Não, soltei um pum, soltei um pum de canga. Aí eu falei, epa, peraí. Meu Deus, Jennifer! Não é um biquíni. Aí eu falei, amor, pelo amor de Deus, acho que eu caguei. Vamos embora agora. Eu virei, está descendo um ônibus, trinta pessoas. Jennifer, nascimento! Tira uma foto comigo! Ai, 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 ai! Eu falei, meu amor de Jesus, vou desmaiar! Ai, Jesus, vou desmaiar! Agora eu vou desmaiar! Ai, as pessoas tirando foto. Aí o Jean chorando de rir. Falou, junta todo mundo aí para a gente tirar uma foto logo. Tirou a foto chorando e eu fui embora. A Jennifer falou assim, amor, quem tem essa foto, nem imagina que você estava toda cagada. Você é de Noronha! Eu já fui para a juer. Eu já fui para a juer. Afastou o tubarão na hora disso. Salvou isso. Afastou o tubarão. Tubarão na hora que estava vindo. Ihhh!